Vamos falar de saúde agora, porque a Secretaria de Saúde de Mato Grosso identificou uma nova subvariante da Covid-19, a JN2.5, em quatro pacientes da região. O sequenciamento foi feito pelo Laboratório Central da Secretaria de Estado de Saúde e surgiu de uma outra mutação, que é a Omicron. Emerson, qual é o posicionamento do Ministério da Saúde sobre esse assunto? Renata, nós conversamos com o Ministério da Saúde, questionamos o posicionamento, mas ainda não divulgaram nenhuma nota sobre esse assunto. O que acontece é que dessas quatro pacientes, uma morreu, mas a morte ainda não está confirmada como sendo de Covid-19, dessa nova variante aí, a JN2.5, que é uma subvariante da Omicron, aquela para a qual já existe, para várias variantes aí, a vacina bivalente. O Ministério da Saúde ainda vai se posicionar, mas a gente espera que eles demorem um certo tempo, até pelo menos a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, reconhecer que essa morte foi mesmo por causa da Covid-19. A paciente já tinha problemas de pulmão, ela tinha doença pulmonar obstrutiva crônica, que é uma doença bem severa aí no trato respiratório, e aí se investiga se essa morte foi por causa da Covid-19 ou de consequências dessa doença. Três mulheres já receberam alta, as outras três, que foram identificadas com essa subvariante aí, que já está em sete países além do Brasil. Canadá, França, Polônia, Espanha, Estados Unidos, Suécia e Reino Unido, pelo menos, viu? Ela já possuía, essa mulher que morreu, esse quadro de doença grave aí no pulmão, por isso a gente não tem ainda a confirmação dessa morte pela Omicron. No comunicado divulgado pela Secretaria de Saúde de Mato Grosso, a superintendente de Vigilância em Saúde diz que a importância da vacinação e dos custos, dos cuidados, desculpe, básicos, deve ser reforçada, como, por exemplo, lavar as mãos, usar álcool 70%, enfim, manter certa distância das pessoas. Ela disse que não é para criar um pânico novo na população, mas que algumas medidas elas precisam ser permanentes, como essas de higiene básica aí e do contato interpessoal. Vale lembrar que a vacina bivalente, ela está disponível no SUS, no posto de saúde aí mais perto da sua casa, mas menos de 20% da população tomou a vacina até agora, viu? É uma procura muito baixa aí, depois das duas doses monovalentes que a população procurou em massa e os postos de saúde, essa terceira, que é da vacina bivalente, teve baixíssima procura. Então, o Ministério da Saúde incentiva que você aí de casa procure uma unidade de saúde próxima da sua casa para se vacinar, se proteger contra as variantes da Covid-19, que ainda existe, a tendência é que ela seja permanente, claro, controlada, mas permanente aí, viu, Renata? Você falou, né? São hábitos que a gente já teve, já adquiriu aí desde a pandemia, não custa nada a gente continuar mantendo por precaução, né? Muito obrigada, viu, pela sua participação mais uma vez direto de Brasília, um ótimo trabalho para vocês.